Pronto, Pedrão, ó. Vamos lá, Pedrinho. É agora, viu? Claro. Ui, Pedro corajoso, Tia Nied. De onde é que eu? Olha aqui, olha aqui, ó. Pedro. O papai aqui, ó. Aí, Pedrinho já foi, Pedrinho já foi. E aí, acabou, Pedro. Pedro nem chora, porque ele é forte. Calma, Pedrinho. E Pedro mais corajoso. Veste não, Pedrinho. Pronto, 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 pronto. Opa, oi, 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 oi. Acabou, Pedro, acabou, Pedro, acabou. Pronto. Peraí, Pedrinho, peraí, Pedrinho, peraí, Pedrinho.